O vôo foi à horta, plantou um rabanete e esperou o tempo passar. Um dia, o vô falou, já tá na hora, vamos colher, vamos tirar o rabanete da terra, vamos comer. Puxa, 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 puxa. Puxa, 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 puxa. Mas o rabanete não saía do lugar. A avó então chamou, ó minha neta vem me ajudar. A neta puxava a avó, a avó puxava o avô e puxava o rabanete. E puxa, 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 puxa Mas o rabanete não saía do lugar A neta então chamou Totó, vem me ajudar Totó puxava a neta A neta puxava a vó E puxava o vó Que puxava o rabanete E puxa, 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 puxa Mas o rabanete não saía do lugar Totó então chamou O gato vem me ajudar O gato puxava o Totó Totó puxava a neta Que puxava a vó Que puxava o vó Que puxava o rabanete E puxa, 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 puxa Mas o rabanete não saía do lugar O gato então chamou O rato vem me ajudar O rato puxava o gato O gato puxava o totó Que puxava a neta, que puxava a avó Que puxava o avô Que puxava o rabanete E puxa, 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 flop Saiu o rabanete O rato pulando cantou Eu sou mais forte, eu sou mais forte E todos sentaram E juntos jantaram O grande rabanete Todo mundo comeu E ainda sobrou Um pouco pra minhoca que passava por ali Minhoca, minhoquinha, tão inteligente Diga sinceramente Você acha que o rato era mesmo o mais forte de toda aquela gente? Você acha que o rato era mesmo o mais forte de toda aquela gente? O vovô fala Eu vou até plantar cenoura Vai começar tudo outra vez O vovô fala O vovô fala O vovô fala Legenda Adriana Zanotto